Lalalalalalala Andam lá pedras, vindo de regenerar o resto da vida Encosta aí num lado Não, ela não apressou Ah! Ei, friend Se eleva com mais boli Se tiveres OP desse gajo Se tiveres OP É bom da falsa se ficarmos assim Oh, estou confiado Ele sempre com a sua Agora, agora Olha como tamanho daquele cristal Eu não sei bem Speak Speak? Os tiros dele são bem fortes Mark Para gravar Oh my god Eu fiquei com medo We need to keep our damage dealer alive Nós temos a de gravar That's what we need to do There we go, Afonso did it That attacked Não viam? Eu estava a ver 9g Eu estava a super mana Não viam mais Olha aqui o segredo Não viram aqui o segredo em cima? Onde? Meu Onde? 3,0 Deckenhos Do que? Oh! Onde? Onde? Você esteve ali? É mas ele esta em cima da uma pedra Uma pedra Meu Eu não quero ir a través Ok? Eu estou a anotar Oh meu Oh my god! Shortcut! Não há animais. Animais. Então, não é obrigado, o que é isso? É meu, isso não tem direito de dizer, é meu. É coisas novas, WTF? Insta-dent. Gets insta-faked. Oh, nossa saúde é ridícula. Carreguei numa das coisas. Pedro, Pedro, olham-me para o outro. Não tenho mais! Tem-se um bolo da parte. Vocês estão, tipo, 5 anos? Sim. Cuidado com as pedras, cuidado com as pedras, meu. They're right there. Oh my god. Olha, uma bola! Duas bolas! Três bolas! Todas as bolas! I'm so sorry! Quem? Quem é que? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Cuidado com você é pico! Pois... pois... Quem é que... quem é que foi quebrão? Quem é que está a rir para cima do Liga? Que é que está a rir para cima do Liga? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Agora é engraçado, hein? Agora é engraçado. Agora é engraçado. Quando você faz isso, é engraçado. É engraçado. Isso é uma brincadeira, mano. Isso é uma brincadeira, mano. Pessoal, acredite! Aham, eu juro que é sério! Aham. Ok. Ele! Isso é um segredo! Oh my god. Eu odeio este... NOOOO! Hello darkness, my old friend. Eu vou rir também. Se tu fizeste exatamente o mesmo erro que eu... Tu mais ouve morrer. Tu mais ouve morrer para isto. Tu mais ouve morrer para isto. Just to kill yourselves. Yes. Yeah. Yes! Oh my god. Este tempo todo... Este tempo todo valia mais uma... Oi! Um... Quit the game. Mata-te. Assim spawnamos logo num sitio incerto. Alright, fora. Oh duque! Não me diz que me levaste para aqui para isto. Tick! Meu, aqui eu vou perder a minha pressão. E aí está aqui um espalho. Isto é o sitio do CENIC. Isto é o sitio do CENIC. Isto é o sitio do CENIC. Yep, este é... Cheira-me a sitio de... Não, quer dizer, é demasiado comprido. Eles não fariam. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não estou... Eu sei o que isto faz. Você tem que fazer como Indiana Jones. Vamos, segui-me. Fala-me. Oh, não! Doe-me como Jones. Exato. 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 Oh, por favor. Por favor! Ok. Eu estou a imaginar isto a chegar a um ponto em que já nem é a challenge. Ok. Consegui o laser. Consegui o laser. Estou a conseguir morrer. Não, mas devemos curar. Será que ganhamos algum ativo para derrotar aquele bitch? Ele tem um espelho! Ele tem lá um espelho! Ali de baixo! Quem está aqui comigo? Sou, eu sou. Eu vou agora apanhar o espelho. Apanhei, apanhei, apanhei. É na boa. Tira 42. É nada. Olha, abri aqui todos os escaneiros. Partiste o jogo, meu. Estou. Isto foi aqui que eu estava, não era? Já não me lembro. Não. Espera. Oh! Gold key! Yeah, this is how you can do it like Jones. Estou chegando até o fim disto a morrer. Ok. Eu cheguei até o fim disto. Não! Não é! Hello! Eu estou mesmo ao vosso lado, se tu é. Já ganhaste! Estou indo, hein? Espera. Isto não era tão simples como o... You know. Mas tu queres, tu queres me falar. Eu subi o caminho de corte. Estou a perder a vida para vossa casa. Oh, não. Eu não queria ter vindo para aqui. Nunca na minha vida. Na pedra, então uma volta para cima. Estou a ir. Não, aqui é uma passagem. Não sei onde é que vai ter, mas... Eu aposto que eu consigo mandar aqui três. Eu consigo mandar todos se quiser, mas não me apetece. Manda aí. Não, mas não me apetece. Não está a precisar. Não está a precisar. Não está a precisar. Oh! 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 Oh my god! Ou eu vou em frente e te espero para não haver inimigos, ou eu vou morrer. Eu vou oferecer aí o fogo. Vem aqui! Vem aqui! Darás como? Darás como? Darás como? Ah não! Vou morrer depois de te apanhar esta chave dourada. A chave dourada não. Ah, isso vem por aqui. Ok, salvaste-me. Oh! Salvas-me onde está nas cimpedes. Eu curo. Eu curo você. Todos vamos a um bocantinho. Vamos ser encurralados. Não era assim que eu queria morrer. Salvas-me onde está? Salvas-me onde está? Oh! 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 Levem-nos para o fogo. Levem-nos para o fogo. Se mata os tibetão instantaneamente. É só passarem para o lado cá e eles morrem. Pois. Ou então nós morremos. Eu.